Música Fala galera, sejam bem vindos ao canal do Gameplay Pro, trazendo pra vocês hoje Pinball FX 2 Não é um jogo novo, realmente não é Fiz esse jogo especialmente pro pessoal aí, que é viciado em mesas de pinball Que sempre perguntam, sempre tem dúvidas no vídeo que eu fiz do Visual Pinball Que é um emulador de mesas reais do próprio, né, da nossa vida fisicamente ou que seja Bom, o FX, Pinball FX, foi um jogo lançado com Windows 95 ou 98, se eu não me engano Era um jogo com uma mesa só, era um jogo da Microsoft, né Na verdade a Microsoft, ela pegou outra empresa pra criar, não sei se foi a Zen Studios, perdão A Zen Studios hoje é a empresa que mais investe em mesas fictícias de pinball E ela tem uma gama grande de mesas, tá Pra quem tem o Windows 8, Windows 10, Windows 8, 8.1 ou 10 É só ir lá na loja do Windows E pegar o FX 2 que você joga todas essas mesas aqui com anúncios, tá Essas mesas aqui com anúncios, ok Então tem aqui o Capitão América, tem o da Marvel, o Collection da Marvel A coleção de fictícia deles Uma coleção do Star Wars e uma série de outras coleções que não tem aqui Tá Mas tem na Steam Pra quem conhece a Steam e tal Você já sabe com o que que é que eu tô falando Bom, aqui você baixa qualquer mesa Aqui, ah, eu quero ver por exemplo O do Spider-Man Tá vendo, eu baixo aqui, ah, a mesa, tá vendo E eu vou jogar ela com anúncios, tá Então aqui eu jogo ela gratuitamente com anúncios Na Nudes da Steam não Você tem um tempo limitado pra você jogar Tá Por exemplo, essa mesa aqui Eu posso utilizar ela, tá vendo Aqui é um Uma mesinha diferente, uma mesinha legal Pra quem é aficionado E tal Mas são mesas que não existem, tá pessoal São mesas que não Existem Tá Mas pra quem gosta de 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 mesa de pimbo Gosta de jogar no computador Que tenha, por exemplo, aquelas máquinas Que é uma tela de TV, né Amoled Que Simula uma máquina de De fliperama e tal A máquina de pimbo É legal pra quem gosta de máquina virtual Tá Mas Pessoal que quer Reavir aí Uma máquina que 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 marcou sua infância Vocês vão ver na descrição do vídeo Aí tem De como eu ensino a instalar o Visual Pinball Bom, é basicamente isso aqui, galera Isso aqui é O O que eu tenho pra mostrar pra vocês Do Visual Pinball Mas na verdade, perdão Do Pinball FX 2 Ok É esse jogo aqui Você pode jogar No seu Windows Agora Vamos lá na Steam Rapidão Bom, galera Aqui na Steam É o seguinte Pinball FX Você pode jogar ele gratuitamente Ok E tal Beleza Você pode clicar aqui em jogar Ele vai baixar todas as mesas E aí você pode jogar Toda essa gama de mesas Que tem aqui Gratuitamente Tá Por um tempo De período Limitado Ok Cada mesa aqui Você vê os valores que tem Né Star Wars são mesas que valem E 20 pau Então os pacotes Os bundles Que eles fazem aqui Às vezes Saem mais barato Você comprar os bundles Né Tem vários bundles aqui Tá vendo Tem várias Máquinas Eu comprei O The Walking Dead Só essa máquina Que eu comprei aqui Que eu achei Uma máquina interessante Ela é máquina Do The Walking Dead Mas é do jogo Do The Walking Dead Da Steam Né Da Valve Correto É um joguinho legal Que tem aí Pra quem Pra quem não conhece É a máquina Desse jogo Tá Então você pode Baixar aqui Na Steam também O FX2 Tá Vamos dar uma olhada Na máquina lá E finalizar o vídeo Bom Esse aqui é o jogo Né Que Que Tá lá Na Steam Pra quem não sabe A Zen Studios também Tem o Pinball FX Né Na verdade É É o É o Zen Pinball E não com o Pinball FX Pro Android Tá Então todas essas mesas Que tem No Windows Que tem no iOS No Windows Phone Ou que seja Tem também lá no Android Tem no Windows Phone E iOS Ou que seja Ok São máquinas também Pagas Tá bom É Você viu que Pra comprar todas as máquinas Dá mais de 300 reais Eu não me interesso Por máquinas É Tem as máquinas deles É legal Porque você pode jogar Um pouquinho aqui E tal Pra ver cada máquina Joga nas máquinas E ver qual a máquina máxima Que você acha legal Hoje 6 reais É o preço de duas fichas Uma ficha Num Num Shopping da vida Pra você jogar É isso que você tem que pensar Entendeu Então É isso que eu penso Ok Então vamos dar uma olhada aqui Na The Walking Dead Não Start New Aqui Vou dar só uma olhadinha Na máquina Pra vocês verem Era uma vista aí Na máquina Legal né Ó Vamos dar só uma jogadinha Nela Ó Diferente do Windows No Windows O que O que Mexe os flips É o Control E aqui é Shift Tá No Windows Ah Aqui Eu não lembro se no Windows Tem esse efeito De bola Chato Aqui Tá Mas é legal Um negócio massa Agora eu tenho que acertar Aqui Todas essas carinhas Aqui Ah não Não Consegui Multibol né Ó Beleza Olha que ela tá acesa Ali ó Tem um negócio ali Aceso Ó Aqui é legal Achei interessante Essa máquina Não achei ruim não Cara Achei massa mesmo De todas as outras máquinas Que tem no No Pinball FX São máquinas legais São São máquinas muito massas Aí Bom galera A gente vai ficando por aqui Então Com Com O Pinball FX 2 Tá bom Com a máquina The Walking Dead E entre outras máquinas Que existem aí Beleza galera Então se você não é inscrito No canal Inscreva-se Dê aquele like Pra ajudar aí Na divulgação Do canal Desse vídeo Tá bom Compartilhe o vídeo Nas redes sociais Entre seus amigos Se tiver alguma dúvida É só comentar Que eu vou responder Nos comentários aí E vou conversar com vocês Um abraço pra vocês Até mais